No capítulo de segunda-feira de Fuzuê, Merreca após encontrar a cruz de ouro de Maria Navalha, vasculha toda a casa de Luna para ver se encontra mais coisas. Cláudio que chegou do museu muito empolgado com o cálice, tenta convencer Nero a permitir a escavação na Fuzuê. Cata ouro após invadir a loja de Nero e fazer um desenho misterioso, destrói todos os seus mapas. Pascual já sabe que Cecília está mentindo para ele, e afirma que descobrirá o segredo da assessora de Heitor. Maria Navalha chega em casa e vê tudo revirado, e corre para o seu quarto, e se desespera com o sumiço da cruz de ouro. Cecília que está sendo encurralada por todos os lados, decide revelar toda a sua história ao delegado Barreto, que fica chocado e promete ajudar a jornalista. Então, Cecília leva Barreto ao seu estúdio e mostra toda a sua pesquisa ao delegado. Cláudio que não engoliu não poder examinar o cálice da dama de ouro, consegue encontrar uma pista no objeto. Enquanto isso para desespero de Navalha, Merreca leva um joalheiro para avaliar a cruz de ouro. O malandro do Rui, insiste para Olívia cobrar para pegar as chaves de lua e sol para Preciosa. Maria Navalha discute com Luna e se incomoda quando a filha ofende César Montebello. Preciosa e Pascoal chegam à delegacia e se surpreendem ao ver Miguel, Luna e Maria Navalha. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.